Hoje estou a lastigana, vou fazer hoje um ovo que já vem com o pão, tá bom? Nós vamos usar o que? Manteiga, bacon, cheiro verde, páprica picante ou doce ou defumada, sal, pimenta do reino e um ovo. Eu começo cortando aqui ó, se você tem aqueles cortadores de cozinha, ótimo, se não corta com o pão mesmo. Pão cortado, nós vamos guardar, peraí gente, nós vamos guardar esse negocinho do pão. Eu vou estender a minha frigideira. Um opte para as ciganas que se inscreveram no canal, para as que vão se inscrever e todos se inscrevam, por favor. A frigideira crescida eu coloco uma pontinha, ó, colher de chá, uma pontinha de manteiga. Ó, desse para recarar, com a colherinha mesmo. Eu vou colocar meu pãozinho. O que que eu quero desse pãozinho? Eu quero que ele fique douradinho. Enquanto isso, vamos quebrar o ovo, sempre separadamente. Gente, corre lá, se inscreve no canal, viu? Tem coisas muito bacanas vindo por aí, ó. Vou colocar no ovo uma pitada de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. O pãozinho dourou de um lado e eu vindo para o outro. Nesse cantinho aqui, eu vou colocar uma pontinha de manteiga e vou dourar aquele buraquinho que eu tirei, tá? Fiquem aí, ligados na gente. Ó, agora eu vou colocar o ovo no centro desse pão. E vou fazer o quê? Eu vou fechar essa frigideira. Eu vou tirar esse pãozinho daqui, depois vocês chucham ele na gema mole, quem gosta de gema mole. O fogo é de médio para baixo, tá? Que é para a gente dar tempo para esse ovo cozinhar. Se você quer a gema mais firme, faz uns furinhos nele e continua deixando tampado, tá bom? Pronto, eu vou finalizar. Se você quiser a gema dura mais rápida, o que você faz? Você vira o pão ao contrário, que a gema fique em contato com a frigideira, vai mais rápido. Agora ainda não acabou, vou finalizar. Tirei o pão, venho para o pratinho, finalizo com... Olha que delícia, gente, cheiro verde. Bacon delícia, que eu já fritei sem óleo. Páprica picante, um pouquinho. Até um pouquinho que nem caiu na minha mão. E vão lá se inscrever no canal, viu? Beijo para todas.